Olá, apaixonados por jardins! Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal Andicas de Jardinagem. Hoje, vamos explorar o encantador universo das flores perenes, que trazem beleza e vida constante ao seu jardim. Se você deseja criar um espaço que floresça durante todo o ano, este vídeo é para você. Prepare-se para descobrir algumas das flores perenes mais deslumbrantes que podem transformar seu jardim em um espetáculo perpétuo de cores e fragrâncias. Sem mais demora, vamos mergulhar nesse oceano de beleza floral. Flores perenes para o jardim. 1. Rosa Knockout, rosa SPP Conhecida por sua resistência e floração abundante, a rosa Knockout é uma escolha perfeita para quem busca beleza duradoura. Com uma variedade de cores, essas rosas continuam a deslumbrar durante toda a temporada. 2. Lavanda, lavandula SPP Além de seu aroma celestial, a lavanda é uma flor perene que adiciona elegância e rusticidade ao seu jardim. Suas flores roxas ou azuis atraem polinizadores e proporcionam um toque de tranquilidade ao ambiente. 3. Emerocalis, lírio de um dia. Com uma variedade incrível de cores e formas, o lírio de um dia é uma flor perene de fácil cuidado. Suas flores desabrocham diariamente, garantindo um espetáculo em constante mudança no seu jardim. 4. A astilbe, astilbe SPP Para áreas mais sombreadas, as astilbes trazem uma explosão de cor com suas flores plumosas. Além disso, suas folhagens elegantes adicionam um toque de sofisticação ao jardim. 5. Gerânio, gerânium SPP Os gerânios perenes são verdadeiros coringas do jardim. Com uma ampla variedade de cores e alturas, essas flores se adaptam a diferentes condições e proporcionam um espetáculo duradouro. 6. Coreopsis, coreopsis SPP Se você busca flores que resistam ao calor e desabrochem durante o verão, as coreopsis são ideais. Com suas cores vibrantes, elas atraem borboletas e abelhas, tornando-se uma adição animada ao seu jardim. E assim concluímos nossa jornada pelas flores perenes que podem transformar seu jardim em um espetáculo perpétuo de cores e fragrâncias. Espero que essas sugestões tenham despertado sua inspiração para criar um oásis floral em sua casa. Se gostou dessas dicas, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e, é claro, se inscrever para mais conteúdo sobre o mundo encantador da jardinagem. Até a próxima, amantes de flores!